Senhor presidente, em nome do qual gostaria aqui de cumprimentar a toda a mesa diretora, cumprimentar os nobres colegas vereadores, a vereadora Jô, aos funcionários desta casa, em nome do meu amigo, pastor Carlos Alberto, gostaria aqui de cumprimentá-lo aqui às demais pessoas que se fazem parte do plenário aqui nesta manhã. E agradecer ao nosso Deus por nos conceder aqui mais uma vez esta oportunidade, onde hoje recomeçamos, ou seja, começamos os trabalhos do segundo semestre do ano de 2021. Quero aqui iniciar, parabenizar ao nobre colega vereador Uriço, por mais um ano de vida, vereador, parabéns. Que Deus te abençoe a cada dia. Gostaria aqui, nós como cristãos, servos de Deus, gostaria aqui de deixar aqui uma referência bíblica, o Salmo 23, o versículo 4 e o 5, posteriormente, quando o senhor chegar e tiver vontade que possa ler e meditá-lo. Gostaria aqui também de parabenizar ao nosso colega, o vereador Véi da Onze e aos demais vereadores, o qual aqui vieram e falaram dos benefícios. A gente fica feliz, porque eu acho que isso é a essência da política. A gente tem que trabalhar para proporcionar melhorias, dias melhores para o nosso povo. Porém, vereador Véi, como disse, vossa excelência, foi o primeiro gestor que olhou para aquele recanto. Já nós, do recanto de cá, não podemos falar. Hoje eu posso falar diferente. No período de seis meses de governo, foi o único gestor que não olhou para aquele recanto. Ou seja, não levou nada, não levou nenhum benefício, não levou nenhuma proposta, não levou até agora nenhuma palavra de esperança para aquele povo. Então, parabenizo aos colegas e lamento pelo outro lado. Tivemos ali, como foi lido aqui no expediente do dia, onde se fala da situação daquela estrada que liga a Grovila 20 a 19, a Grovila 18, a aldeia indígena, que é um sofrimento. Não vou dizer que estamos cansados de cobrar, porque não iremos nos cansar de forma nenhuma. Obviamente, a gente está aqui para proporcionar harmonia, mas também não poderemos deixar de fazer o nosso papel, o papel em que o povo nos confiou, que um deles é cobrar os interesses do povo. Então, como foi lido aqui na sessão passada, a associação de pequenos produtores rurais daquela localidade fez um pedido ao senhor prefeito, um pedido de autorização para a qual aquela mesma associação pudesse executar um trabalho básico de terraplanagem, onde ali as condições de tráfego estão muito ruins. E, infelizmente, até hoje, o senhor prefeito não teve o mínimo de apreço, não deu importância, pelo menos ao responder um pedido da associação, que não é só o presidente. A associação é composta por várias pessoas, vários membros, que representam uma comunidade e representam também o interesse daquela comunidade. A Glovila 20, no mês passado, completou 42 anos, 41 anos, falando melhor, da existência. E é onde, todo ano, pelo menos depois que nós estamos ali à frente, representando aquela comunidade, aquela comunidade sempre teve um privilégio, se acostumou em receber um benefício por parte do gestor, como todos que passaram, fizeram. E esse ano, o benefício que a Glovila 20 recebeu foi a demolição de um acervo público, um bebedouro, onde os criadores ali o fizeram na década de 90, com a ajuda do prefeito da época, mas os moradores, os criadores também reuniram para que pudesse construir aquele acervo. E, no entanto, o nosso prefeito encaminhou, eu creio, que é o secretário. Por isso, seu presidente, que aqui encaminei esse requerimento, para que o mesmo secretário possa vir aqui e dar esclarecimento por que tal coisa foi feita, por que não era uma coisa do prefeito, não era do secretário. Então, a comunidade gostaria de saber por que essa ação tão maldosa, truculenta, muito desaforada, quando simplesmente num final de semana, às vezes não tem máquinas para fazer a melhoria da estrada, como a gente vive aquela situação. mas pode retirar um final de semana para deslocar uma pá carregadeira e uma caçamba, gente, e fazer tal maldade. Então, companheiros, eu peço desculpas, não é falta de harmonia, mas eu tenho que fazer o meu papel e tenho que cobrar explicação para que possamos passar para a comunidade, para a sociedade. porque a sociedade nos escolheu, nos elegeu para vir aqui estar representando. Como também, seu presidente, foi passado aqui no expediente do dia pela manhã, o outro requerimento para que possa convocar a senhora secretária de saúde a fim a fim de dar esclarecimento acerca dos assuntos relacionados a este requerimento. Então, aqui eu quero ser breve, finalizar aqui as minhas palavras e quero pedir da vossa excelência, dos nobres colegas, o apoio. Não estamos aqui para fazer politicagem, mas nós estamos aqui para ver a verdade e entender as ações das pessoas. São isso aí, seu presidente. Quero aqui falar também sobre uma viagem eu, juntamente com o vereador Juca, vereadora Tenildo, estivemos ali em Salvador no dia 26 do 6, com o requerimento que foi feito aqui nesta casa, com a assinatura dos quatro vereadores, incluindo o vereador Cláudio Cardoso, onde, juntamente com o nosso amigo, o ex-prefeito Euris Ribeiro, juntamente com o deputado federal Sérgio Brito, estivemos ali na Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, perante ao secretário Marcos Cavalcante, com o requerimento solicitando a liberação ou a construção daqueles redutores ali na BR-349, onde, de um lado, é o projeto formoso de Bom Jesus da Lapa e do outro CSB, que é a Serra do Ramalho. Então, ali, a gente conseguiu a liberação para que a Prefeitura pudesse executar aquela obra. Então, quero aqui agradecer muito ao nosso amigo Euris Ribeiro pelo apoio pelo apoio que está nos dando a ajudar aquela comunidade da Agrovila 20, Agrovila 19, nos momentos difíceis e nos ter dado esse apoio para que possamos concluir, ou seja, realizar um sonho daquele povo onde ali muitas vidas, como foi dito aqui pelo vereador Elias, foram ceifadas em falta daqueles quebra-molas. E ontem, graças a Deus, que a Prefeitura, mas é a Prefeitura de Bom Jesus da Lapa, viu gente, que está concluindo, que está construindo os redutores. então agradeço muito ao Prefeito Fábio Nunes pela sensibilidade, pela coragem, pela determinação de fazer esse investimento que eu sei que é uma obra pequena, mas é uma obra que terá um grande valor porque vidas com certeza vão ser livradas de ser ceifadas como as muitas que foram ali. Então, só essas minhas palavras, seu presidente, quero aqui finalizar agradecer a todos pela compreensão e desejar um bom dia a todos. Obrigado.